É uma pequena, hoje nós somos cem em seiscentos, só pra você ver como é desigual a luta. Se nós transformarmos a luta do povo numa luta no parlamento, nós vamos perder tudo. Portanto, se a gente quiser salvar o que resta de ferramenta de desenvolvimento do país, de dignidade, de respeito aos mais pobres, nós temos que fazer uma luta fora do parlamento. Nós temos que tocar fogo na rua, transformar nossa raiva, nossa revolta em luta. E as armas dessa luta serão aquelas que o adversário nos impuser. Eu, por exemplo, tô cansado dessa ideia de defender a resistência pacífica. Eu sou um pacifista, eu acredito na política como linguagem do enfrentamento, mas essa gente tá passando de qualquer limite. No mínimo, a coça dessa gente nos aeroportos, o povo tem que fazer.